Bom dia a todos, vamos agora dar o início aí, a fiscalização, ver o que ainda falta para fazer e mandar esse vídeo literalmente para o Lino e o prefeito Inglaterra, o verdadeiro responsável por toda a equipe, vamos lá, pá! Rua Adeno Gonçalves, limpeza e corte de mato concluída. No entanto, tiraram ali, mas não retiraram o entulho, tá pendente mano, corte de mato e limpeza aqui, ok, pena que já tem morador que jogou o entulho ali né, puta que pariu mano, tá aí ó, aqui tá ok, vou ao professor Antônio Sampaio Doria com a artigas, malotão evitando que o carro passasse por aqui ó, ok, limpeza aí do terreno da Petrobras, transporta Ok, retirada desses moradores de rua aqui embaixo, ainda mais nesse frio, eles estão sofrendo com esse frio, ainda não retiraram e não fizeram nenhuma intervenção, tá aí continua ainda a sujeira que eles colocam aí, limpeza da pracinha, corte de mato limpeza aqui na rua Maduro de Souza, com a rua Galena, ok! Oh rapaz, esqueci de mencionar a pracinha, olha que maravilha, tudo bonitinho, limpinho, mato cortado, mas ainda tá faltando repor o brinquedo, tá aí ó, hahaha! Por enquanto, tudo de acordo com a, o cronograma, cobrando, fiscalizando, pressionando, retirada de entulhos, limpeza da via, limpeza das voca de lobo e corte de mato, fechou, tá aí ó, estamos só aguardando agora, a liberação da via, se isso demorar, os entulhos vão voltar limpeza aqui do recuo do rio e desassoreamento, ainda não foi feito, tá aí ó, temos aí a sujeira jogada, ainda não está feito, e ali uma parte assoreada, ó, isso aí prejudica o fluxo do rio e faz com que as pessoas joguem bicho, tá aí ó, retirada desse entulho aqui, na Riacho Machado, com a Praça do Riacho, ainda não retiraram, já tivemos reunião com o subprefeito e ainda não fizeram a retirada, estamos acompanhando, sabemos que estão tirando pouco a pouco, falta ainda, ou tá aí ó, estão fazendo trabalho pouco a pouco, teremos trabalho completo, não parece, mas isso aqui é uma via, solicitamos que fizesse a retirada dos entulhos e na sequência a limpeza aqui dessa via aqui, porque temos duas bocas de lobo no caminho, e aqui é a parte de drenagem, lá fizeram, aqui ainda não, assim que acabar esse entulho, já estamos sabendo que deve começar, se não começar, vamos cobrar, estamos solicitando da DP Barros, que eles refaçam essa parte aqui ó, porque já está tudo deteriorado, e se derrubarem esse pátio, ninguém vai ocupar, e essa passou, veja só, moradores, moradores, sem condições, sem condições, não tem nenhum direito, não, não tem, vida sem dignidade nenhuma, provavelmente veio aqui em kit e levou a escada do frio, o frio está muito intenso, bom que se diga que existe uma lei, que quando a temperatura cai abaixo de 13 graus, a prefeitura é obrigada a chamar esse pessoal para o abrigo, estamos cobrando isso também, dignidade para esse pessoal, saindo daqui, estamos agora aqui na parte onde está, aqui o nosso pomar, solicitamos a limpeza aqui desse pomar, ainda a prefeitura ainda não fez o que tinha de fazer, e o lixo aqui está comendo soco, estamos aguardando aí, o andamento da limpeza, que segundo eles, ainda não terminou, e por final, a sequência, a sequência está aqui ó, limparam aí o rio, cortaram o mato, mas ainda falta o desassoreamento, a limpeza, e a finalização aqui da limpeza que nós pedimos, estamos aguardando, isso é pendência, temos também que chamar o MECO, mesmo com a prefeitura aqui fazendo limpeza, ainda tem gente que é sem noção, ainda joga lixo, vamos aí alertando toda a comunidade, e mostrando a realidade e os fatos, a Avenida Riastro Machados, aqui é a altura 189A, na verdade aqui é o início, o início da via, aqui, eles ainda estão limpando, por enquanto não chegou ninguém ainda, já vamos secar aí, ao pé da prefeitura, porque na verdade esse trabalho é da prefeitura, aí ó, ainda em fase de finalização, porque ali ainda não terminaram, ali, uma ocupação, e veja que essa casa que está aqui, quando enche o rio, ali com certeza vai sofrer com enchente, já solicitamos a Coab e a subprefeitura, encaminhamento para fazer o levantamento desse pessoal, e supostamente os encaminhamentos necessários, com a Porto do Mendes, com a Engenho Novo. Aqui na Riastro Machados, altura 110, ainda falta o término da limpeza aqui ó, isso aqui tem que ser totalmente limpo, porque se fosse barril de rico, ou classe média, já estaria limpo, veja só que ainda deixaram um pouco de sujeira, mas como sabemos que ainda estão na fase de limpeza, esperamos que isso aqui seja retirado. Aqui, Riastro Machados com a Cônigo Antônio Dias Pequenos, limparam e nós também fizemos a nossa parte ó, escrevemos aqui, não jogue em túlios, não jogue em túlios, sabemos que isso é difícil, e que tem muito pessoal aqui, principalmente da comunidade, e eles jogam em túlios, exatamente aqui. Corre com o Riastro Machados, a parte do mato está em fase final, falta só como diz aí embaixo, mas precisa ainda desassorear, o trator vai ter que entrar aqui dentro, veja só que o rio está assoreado. Aqui em Rua Porto do Mendes, o Engenho Novo, com a esquina do Riastro Machado, limparam todo aqui, a parte do córrego, tá? Estamos tentando manter aí isso limpo, vai ser difícil, porque aqui é uma área de lixo. E solicitamos também a retirada daquele caminhão que está ali ó, essa carroceria. Bom dia. Solicitamos a retirada dessa carroceria e até agora a prefeitura. E essa carroceria está totalmente cheia de lixo. É necessário que se retire ela, para evitar que ela vire um cesto de lixo. Rua Porto do Mendes, com a Engenho Novo. Iaço. Rua Porto do Mendes, tá? Com a Engenho Novo. Vamos aguardar a limpeza aqui e aquela parte que tem em tudo. E aqui uma área de descarte de em tudo. Rua São José do Divino, com a Rua Porto do Mendes, tá? Tá aí ó. Já tá reclamado, inclusive, com o subprefeito na última reunião. E até agora não limparam, não limparam isso aqui, porque eles estão lá embaixo limpando aquele em tudo. Segundo eles vão voltar. Estamos cobrando. E esse vídeo vai para o prefeito, mano. Rua São José do Divino, início da Rua 268B. Fizeram a limpeza aqui do Corte de Mato, mas ainda não fizeram a retirada do em tudo. Aqui a nossa maior luta, além da obra. A abertura dessa via. Não parece, mas essa via aqui, ela é bloqueada. Como essa rua tem 45 graus, ali em cima vira e mexe carros e capotam. Ou não sobe. Ou seja, se não abrir a via, a comunidade vai abrir. É isso, nobre prefeito Ricardo Nunes. Queremos a obra e a abertura da via. Agradecemos ao nobre prefeito e, para finalizar, queremos que o subprefeito de São Mateus seja exonerado. Acabou a incompetência, acabou o abandono. Quem manda é a comunidade. Valeu, prefeito. Pela proteção da fé, pela força da lei.